Pessoal, não se esqueçam, essa aula de revisão da 3D Christian só vai fazer sentido na tua vida se tu tentar hoje à tarde, de preferência. Amanhã também funciona, certo? Até domingo de repente dá, depois quando não consegue começar, aí tem que pegar o material, dar uma lida, o que não é ruim. Agora olha só, capacitores, eu lembro da primeira aula de capacitores que eu dei na minha vida, eu não tinha nem visto na faculdade de capacitores, entupido de trabalho, com o filho para nascer, todo preocupado, querendo arrumar dinheiro, abraçando qualquer empreendimento que me ofereceu. Eu fui dar uma aula de capacitores sempre que eu tinha estudado 10 minutos para aula, cara, eu tinha que ir à postila, meu Deus do livro, e saí para dar aula. Fui deduzir umas formas, deu uma travada em alguns momentos, mas tudo bem, a aula foi, talvez um pouco menos que razoável, mas deu para enganar a torcida. No final, na hora do recreio, eu deduzi a forma que tinha travado, deixei para a galera, mas eu jamais imaginava o poder dos capacitores. Aliás, mesmo depois de 8, 7 anos dando aula disso, eu dava aula de capacitor, mas na prática do dia a dia, a importância do capacitor na vida das pessoas, eu ainda não fazia ideia. Porque ondas eletromagnéticas, como as que nós vamos estudar, pontualmente agora na física B, a primeira que o homem criou artificialmente foram as ondas de rádio, chamadas de Hertzianas. Hertzianas, porque Henry Hertz é que inventou elas, em 1897, se não me engano, quase 1900. O cara inventou uma forma de emitir uma coisa invisível de uma antena, onda de rádio. Mas sabe o que tinha no circuito elétrico que ele fabricou para poder emitir essas ondas? Um dos componentes básicos era o capacitor. Ou seja, as ondas de rádio só existem, e aí a gente vai tirar essa pele de internet e tudo mais, porque existe capacitor. Capacitor é um dispositivo elétrico que, embora tenha o objetivo de armazenar energia, ele tem uma função parecida com o de uma mola no sistema elétrico. Ele permite carregar a placa positiva, uma das placas positivamente e a outra negativa, e depois isso se inverte como uma mola, jogando a corrente elétrica para um lado e para o outro. Como uma massa amarrada numa mola que faz o bloquinho ir para um lado e para o outro, a mola no circuito elétrico seria o capacitor. Ou seja, o rádio só existe porque os caras descobriram esse dispositivo mágico chamado capacitor. Aliás, mágico é uma ordem, ele é muito bobo. Ele... Esse é o símbolo de capacitor. Por que esse é o símbolo de capacitor? Porque o capacitor mais simples que existe é o capacitor de placas planas. Como é que ele é fabricado? Duas placas planas. Essas placas planas, pessoal, elas não se encostam. Elas não se encostam. Pelo contrário, entre elas, nós colocamos um material isolante, que é conhecido como dieletro. Então, a primeira coisa, capacitor de placas planas. Placa metálica, lá atrás, placa metálica. Material isolante chamado dieletro ou dielétrico, se tu preferir. Dieletro ou dielétrico. Isolante. Olha que incrível. A partir do momento que eu falo do capacitor, é metal e metal, com material isolante deles, eu já estou afirmando que corrente elétrica jamais atravessará. Mentira, corrente não, carga elétrica. Carga elétrica jamais atravessará de um lado para o outro. Jamais. E se acontecer, professor? Troca. Queimou. Queimou. Vai no arme eletrônico e manda trocar o capacitor. E se for um capacitor da celeste, professor? Sai de perto, porque vai dar tremor de terra quando ele explodir. Não tem capacitores próximos dos grandes centros, porque quando eles explodem, eles são absolutamente nocivos. Dá tremor de terra na subestação, ao redor dela. Certo? Um capacitor da celeste pode ter o tamanho dessa sala de aula. A placa positiva seria uma dessas paredes. A placa negativa seria a outra parede. E o dieletro seriam camadas de papel e óleo. Papel e óleo, que são materiais isolantes. Certo? Quando passa a corrente elétrica entre essas placas, a vibração, o barulho é imenso. Quebra de graças de estruturas próximas. Bizarro. Depois nós vamos entender por que a celeste precisa instalar capacitores no circuito para equilibrar. Para que gaste menos energia, trazendo energia lá de tubarão, Jorge Lacerda, termoelétrica, lembra? Para chegar aqui em Floripa. Agora, olha só. Eu não vou ficar desenhando toda hora um capacitor de placas planas. Para representar ele, eu representarei assim. Já é um perigo. Porque isso aí lembra a representação de uma DDP. Só que a DDP não é grande. O grandão. O pequeno. Pequeno. O pequeno é o negativo. Certo? Agora, olha só, galerinha. Não é pelo fato de as duas placas serem do mesmo tamanho que elas têm cargas iguais. Se uma delas é positiva, a outra tem que ser negativa, porque os opostos... Então, olha só. Qual é a função de um capacitor? Armazenar energia. Energia de que forma? Energia E? É elétrica. Aliás, é eletrostática. Porque as cargas vão ficar paradas, acumuladas no capacitor. O meu primeiro contato com o capacitor foi muito diferente. Acho que eu ia comentar para vocês. Eu tinha um primo. E o fora da casinha. Ele aparece com um capacitor cilíbrico lá em casa. Preto. Dois fiozinhos. Ele antes estava na tomada com aquilo. Vamos saber o que ele estava fazendo. Aí, daqui a pouco, ele... Sabe o que é isso aqui? Todo alegre. Eu não sei. Não, porque é. Deixa eu ver. Plá! Soltou uma paulada em mim com o capacitor. O que ele fez? Ele pegou o capacitor e engatou esses dois fiozinhos na tomada. Uma das placas ficou positivamente carregada. A outra ficou negativamente carregada. Os opostos. Depois que ele tira da tomada, as cargas não querem ir mais embora. Elas querem se atrair, mas tem um material isolante entre elas. Ou seja, está acumulada a carga no capacitor mesmo depois de fora da tomada. Se eu botar alguma coisa entre esses polos, eu descarrego a carga. E nesse caso a coisa foi eu. Ele foi lá e... E aí, como era mais rápido que ele, ele era um pouco maior, um pouco mais velho, e eu conseguia escapar das descargas elétricas que ele queria lhe dar. Certo? Mas, tu vê, existem capacitores para carregar na tomada. Mas é raro. Os capacitores dos teus equipamentos eletrônicos, do teu iPhone, do teu computador, eles aparecem mais assim, com uma lentilhazinha, com umas perninhas assim. Só deve ter visto vários deles. Alguns são cilindrozinhos pequenininhos assim. Qualquer equipamento de brinquedo do teu irmão que abriu um dia, é cheio deles soldados na placa. A maioria daquilo são capacitores. Agora, olha só. Primeira coisa importante. Como é que eu meço a capacitância, ou seja, a capacidade do capacitor armazenar energia? A capacitância do capacitor é pegar a quantidade de carga que se acumulou nas placas e dividir pela DDP, voltagem popularmente falando, né? Que eu apliquei no capacitor. O que eu estou querendo lhe dizer? Que se eu botei lá 10 volts e o cara adquiriu 2 coulombs, seria 2 dividido por 0,2 coulombs por volt. Esse aqui já é um capacitor assassino. Esse capacitor pode matar uma pessoa com toda tranquilidade. 0,2 coulombs por volt. Os capacitores dos equipamentos de vocês são infinitamente menores que esses. Esses dias eu tomei que choque no capacitor de 400 volts que tinha no carregadorzinho dos meus HDs que deu problema. Certo? Eu fui mexer para ver se era uma coisa boba, né? E aí tirei da tomada, porque eu não sou retardado, e daqui a pouco, pá! Que merda é essa, cara? Mas um caracasso forte. Aí eu fui olhar 400 volts, capacitor. Eu tinha vencido ele mesmo. Liguei de novo, pá! Eu errei. É ele. Aí, cara, não mexi mais, né? Não mexi mais, né? Eu não tava tendo essas aulinhas que eu tô tendo hoje de circuitos elétricos com capacitores. Não mexi mais. Descobri só que ele é mais, ele é energia pra caramba. Só que quando tu olha no capacitor, tá escrito assim nele, ó. 3 micro fara. Fara, galera, nada mais é que coulomb por volts. Então, coulomb por volts é a unidade que nós, a partir de hoje, chamaremos de fara. Fara pra homenagear o fara-dei. Grande fara-dei. Grande. Fara-dei. Beleza? Então, olha só. Nunca vais mexer com o capacitor de um fara. Ou um fara. Porque o capacitor pra ter um fara, ele tem que ser o tamanho dessa sala. E os capacitores dos teus aparelhos são diminutos. Por isso, micro fara vai acontecer na tua vida. O que que é o micro? 10 na menos 6. Outra. Pode aparecer nanofara. Tranquilamente. 10 na menos 9. E é muito comum de aparecer picofara. 10 na menos 12. Pra não dizer que eu nunca vi, uma vez eu vi fentofara. O fentofara é uma questãozinha, acho que eu lido. Que é 10 na menos 15, né? Então, ó. Nano. Desculpa. Micro. 10 na menos 6. Fara. Nano. 10 na menos 9. Pico. 10 na menos 12. Raridade. Fento. 10 na menos. Agora. Micro, nano e pico vai aparecer. Tem que saber o que que é o nano. Tem que saber o que é o pico. Algumas questões mais light, ele já avisa, tá? Ó, nano, sabendo que N é igual a 10 na menos 9. Aí é tudo bem, cara. Certo? Mas alguns lugares o cara exige que o aluno já tenha trabalhado com isso. Já sabe um pouquinho disso. Olha a definição de capacitância. Matematicamente oferece alguma dificuldade? Pelo amor de Deus. Foi uma questão boba daquelas de capacitouro. O cara te fornece duas delas. Tu calcula a terceira e acabou. Light pra caramba. Sabe qual é o problema dessa fórmula, meu amigo? O problema dessa fórmula é que dá vontade de dizer que se dobra a voltagem, a capacitância cai pela metade. Isso é um erro. Porque quando dobra a voltagem, a carga também dobra. Se eu triplico a voltagem, o quê também? Triplica e a divisão continua dando o mesmo? E esse resultado que dá depende do dispositivo que eu construí. Então depende da área da placa, depende do tipo de dieletro ou dielétrico que eu coloco ali. Então cuidado. A capacitância de um capacitor é uma coisa constante, que depende da forma como eu construí meu capacitor. No caso de um capacitor de placas planas, depende da permissividade elétrica do material, depende da área das placas e também depende da distância entre as placas. Ou seja, se a área for constante, se a distância for constante, e se o material que eu coloquei ali é um material único que eu não altero, o sezão tem que continuar sempre constante. Então se dobrou a voltagem, se a carga caiu dez vezes, é porque a voltagem caiu dez vezes. Eu lembro que assim, o capacitor eu aprendi dois dias antes do vestibular. Palavra de honra. Era assim, era uma corrida, meu Deus, não tem capacitor, galera, aqui, depois de amanhã tu faz assim, imagina, cara. Aí eu lembro que acabou a aula, eu fui fazer um exercício. O cara falava, dobrando a carga de um capacitor, dobra a capacitância. Eu, claro, gabarito, ué, que merda é essa, cara? Eu apavori, meu Deus, como é que eu errei uma questão idiota aqui? Dobra aqui, dobra? E aí fui, puto, o professor não passou pra ele. Não, cara, quando dobra a carga, dobra a voltagem. Por isso que a capacidade continua, assim como o resistor, pô. Qual era a definição de resistência? Quando dobra a voltagem, dobra o i, a resistência continua constante, resistor ônibus. Lembra? É isso aí, cuidado com isso então. Qual é o objetivo do capacitor mesmo? Armazenar energia. Carga elétrica, em volta dela não tem campo elétrico? Capacitor armazena energia no campo elétrico. Qual é a diferença pra pilha, professor? Pilha descarrega lentamente, capacitor na hora. Pão, descarregou já. Continuamos a aproximar o capacitor.